Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, taca o dedo, corre o dedo, mete o dedo de Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, taca o dedo, corre o dedo, mete o dedo de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é filha de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama esta menina, que ela é fila de Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, pega o dedo, corre o dedo, mete o dedo, Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, pega o dedo, corre o dedo, mete o dedo, Maria Gasolina Eu apelido o que ela tem, chama na buzina que ela vem Já manda buzina que ela vem